Salve, Muitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como irritar um jogador de LOL, parte 9. Bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações lá no canal Dark Frame. Já tem um tempo que eu não assisto esse canal e eu tinha esquecido que ele tinha feito outras partes, como essa, por exemplo. Eu tinha feito até a oitava parte. Então bora assistir juntos agora essa nona parte aqui pra mim é nova, tá bom? Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas aleações, beleza? Com certeza! Então já vai deixando seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindo. Ai que delícia! E rei deza poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E aproveitem, é claro, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Miguel Monteiro, o que é que tu estás a fazer, Miguel? Eu sei que tu tinhas saudades, Miguel Monteiro. Olha aí, ele a jogar o LOL. Miguel! O que é que estás a fazer, Miguel? O que é que tu estás a fazer, Miguel? Por favor, não. Ajuda-me tanto, ajuda-me tanto. Olha, esse cara toma muito café, não é possível. Café com Coca-Cola. E sejam muito bem-vindos ao como irritar o jogador de LOL. De LOL. Para com isso! Ai meu Deus, isso é só uma vizinha, Miguel Monteiro. É só uma vizinha, Miguel. Olha aqui os teus fones, olha os teus fones. Ai, parti, desculpa. Caraca, esse fone é caro pra caraca, velho. Miguel Monteiro, tu passaste seis meses. Onde que é que a gente já está eliminado, meu? Seis meses sem jogar o LOL, isso não se faz. Eu preciso desta série para ganhar dinheiro para pagar esta casa, percebesse, Miguel? E tu estás a rir? Eu estrago do PC também, eu estrago do meu senhor, estrago. Ah, cês têm dinheiro? Pode estragar, tu quebra tudo aí. É meio complicado. Eu não há um gajo daqui, meu. Eu não posso falar no jupamento. Ô, António, eu não me chamo António, eu chamo Dark Frame. Miguel, eu estou a sentir, eu estou a sentir que tens calor, hein, Miguel? Eu estou a sentir que tens muito calor, muito calor. Meu Deus. A câmera não, Miguel, custa muito dinheiro. Que cabelo é esse? Ok, desculpa, desculpa, Miguel. Desculpa, desculpa. Essa porta não tem fechadura, Miguel. Posso abrir muito facilmente. Mano, que cara chato, meu Deus. Vai, já chega. Já chega. Mano, essa é uma talha porrada, meu Deus. Ai, vai-te partir o vidro, Miguel. Ai, meu Deus. Miguel Monteiro, vai-te partir o vidro? Sacado mesmo. Alguém morreu no LOL. Pessoal, estamos na Antártida. É o gelo, era do gelo. E agora estás refrescado? Ai, fica em frente. Estás tudo bem? Não vai, fica em frente. Partiste-me o tripé, Miguel Monteiro. Cara, não faz isso não, mano. Esse tripé é muito caro, meu Deus. Desculpa, desculpa, desculpa. Vamos fazer o acordo, Miguel Monteiro! Meu Deus, como que joga desse jeito, cara? Mano, tem um amigo assim, esse cara ia apanhar todo dia, mano. Na moral. Ia beijar as páras do negócio todo dia. Você sabe por quê? Porque este é Dark Holandia, e eu sou o Dark. Mas tens que te refrescar, filho. Ai, ai, ai. Eita, bem feito. O que é que tu está a me fazer? Não, não preciso filmar este vídeo. Cara, eu sou louco para ter um notebook desse, cara. Como eu queria ter um notebook desse daí, mano? Onde é que é, Miguel? Meu. Onde é que tu estás? Miguel Monteiro? Miguel Monteiro? Miguel Monteiro? Eu sei que tu estás aí, Miguel. Será que o Miguel Monteiro está... Miguel Monteiro? Há seis meses que tu não gravas... Cara, que cara tentava, mano. A culpa é tua, tu nunca jogas. Olha aí! Olha com essa merda! Olha, meu Deus, meu Deus. Leve-te, Miguel. Eu vou te levar, Miguel. Meu Deus, sou cara chato, velho. Está tudo bem, Miguel? Putz! Eu aposto que estás a perder o LOL, Miguel. Andas a ping-pong, Miguel. Olha aqui, olha aqui. Caraca, olha lá o... Deixa eu só ver, Miguel. O action figure gigante que o cara tem, mano. O Hulk. Deixa eu voltar a ver se sentar com o Miguel Monteiro. Aqui está o carro do Miguel Monteiro. Então, Dante. Olá, meu Deus. É, golfe? Ah, não. Aqui está o carro do Miguel Monteiro. O que ele vai fazer nesse carro, pô? O que ele vai fazer nesse carro, pô? Eu vou andar nesse carro. Eu adoro comerciro, olha. Olha, olha, olha. Olha aí, adoro mesmo. Este espelho não serve para nada. Este não serve para nada. Ai! Caiu o espelho. Ai, meu Deus. E agora? Isto não serve para nada. Meu Deus. Vai lá para trás. Ai. 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 O que é isto? É o botão? Ai. Isto dá a pitar. Eu não sei mexer nisto. Ai, o carro vai andar sozinho. Pera, eu tenho que sair daqui. Meu Deus. Não acredito. O Miguel Monteiro vai adorar esta pintura do carro novo, não é? Olha aí, olha aí. Olha só que bonito. Carro bonito, né? Eu adoro este carro. Cara, na moral. Este cara aí ia apanhar muito se ele fosse meu amigo. Mano do céu. Putz, cara. Só que ele pessoal, eu acho que já está bom. Meu. Eu vou afastar o cigarro por dele. Se ele faz isso com o meu carro-shark, ele estava ferrado. Não. Não é isso. Não, não. Isto daí é água só. Ele não está fazendo. Não. É água só. É água. Ele não está fazendo isso. Sim, sim. Sim, 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 Miguel. Assim é que vai chegar com o carro bem bom. Não. 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 Isso é muito mal. Como assim? É água. Me recusa que ele tem que ser mijo. É água. Está de sacanagem. Esse boné é meu. Esse boné é meu. Volve o meu boné, Miguel. António, fica lá quieto. Eu estou quase a ganhar. Eu vou deixar ganhar. Eu vou deixar ganhar, Miguel. O que é que acontece a carregar aqui? Não, não, não. Não carrega. Não carrega. Não carrega, meu. Não carrega. Está bem. Está bem, Miguel. Meu Deus. Quem carrega? Desculpa. Então, e se for aqui nesta planta? Não, pode carregar aí. Aqui posso carregar? Sim. Então vai, vou carregar a planta e em cima do outro lado. Meu amigo. Caralho. Não, não. Não podes carregar. Não, não. Então posso carregar aqui? Sai lá. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Tu és muito bruto comigo. Os meus fãs vão te dar hate. Porque tu és bruto comigo. De maltrato. És Miguel. Não te faltas mesmo ao respeito. Eu não, não, não. Espera aqui. Oda estranha. Oda estranha. Olha o que está aqui dentro da vida. É o que? Sai. Miguel Monteiro. Concentra-te no seu... Miguel Monteiro. Caralho, é muito chato, cara. Não, eu perdi o jogo. Sabes como é que se chama? Como que ganha o jogo com um atentado desse tipo? Mano. Tica Lola, foram os chineses dos campeonatos da China. Mano, eu não quero ter um caso. Eles fizeram assim, ó. Ai, desculpa, Miguel. Vamos passear, cara. Não, não, não. Fala aqui, vai. Então tu não vais saber o que eu fiz ao teu carro. Tu não queres tomar o carro? Olha, esse boné é meu, Miguel. Esse boné é meu. Tu não te esqueces. Esse boné foi muito caro. Foi lá nos Estados Unidos. Esse boné é meu. Caraca, quando ele for ver o carro dele, pelo amor. O teu carro está aqui, Miguel. Você não... Está ali. Está no chão. Tu não foste mexer na minha chave sem me pedir, pô. Foi sem querer. Essa tinta sai com o banho. Eu sei. Eu fiz isso lá no vídeo. Foi. Até eu vi o xixi que está aí dentro. Olha, eu sinto o cheiro, hein. Sinto o cheiro. Sinto o cheiro. Sinto o cheiro. Sinto o cheiro. Até que a reação dele foi boa até, mano. Olha, olha. E você está ilegal. Você está ilegal. Falta ali um vidro, Miguel. Falta ali um vidro da condução. Você está ilegal. Pode não ser. Pode não ser. Você não pode conduzir assim. Relaxa, eu sou simpático. O que tem a impressão daquilo que estás a fazer agora, pô? Tu me enxaste o meu carro, meu. Eu compro-te um carro novo, Miguel. Eu nunca me encaixei isto na minha vida, pô. Anda cá, Miguel. Eu tenho uma surpresa. Calma. Lembras-te daquele Honda Civic, o Type-R, aquele que tu tinhas? E que devolveste? Lembras-te desse carro? Eu comprei esse carro para ti. Olha lá para cima. Trollê! Vais-te a limpar o carro mesmo como está. Sacanagem. Miguel Monteiro, é só um pouco sujo. É só um pouquinho... E o volante está torto e eu mexi aqui na... Olha esse mijo, que nojo! Trollê! Tu tocaste no meu mijo? Tu tocaste no meu xixi? Olha, cheira lá a mão. Bem gostoso, o meu xixi não é Miguel. Eu não vou limpar porque eu vou fugir de casa, Miguel. Eu vou fugir de casa. Eu vou fugir de casa. Eu vou fugir de casa. Não, só para brincar, Miguel. Eu vou voltar. Espera, espera. Não, Miguel, tu não vais fazer isso. Citrões do Paraguai. Isso, isso, isso. Exatamente o que eu ia fazer. Exatamente. Exatamente. Ai, como é que eu cheiro assim? Puta, eu vou te matar. Não, não, não. Assim, não. Ai, que nojo de cheiro, cheiro da boa da mão. Bem feito. Foi pouco ainda. Cheira muito mal. Foi pouco. Foi pouco. Tu não podias ter feito isso. Eu estava só a brincar, Miguel. Tu me tens de um xixi na cara. Me tens de um xixi na cara, Miguel. Agora, vá a lavar-me isto. Vá, está bem. Vá tudo. Ok, pessoal. Então vamos colocar o nosso carro a lavar. Calma, calma. Isto deve ser fácil. Estas a encaixar a chave. Ai, eu liguei o carro. Ai, eu liguei o carro. E agora? E agora? Calma. Ai, meu Deus. Estou a andar no carro do Pi. Olha isso. Olha, olha isso. Eu ia por o carro a lavar, Miguel. Eu ia por o carro a lavar, Miguel. Eu ia por o carro a lavar, Miguel. É fácil, Miguel. É só acelerar o carro. Ai, não. Cara, o que é que este carro vai fazer agora? Ele vai pensar muito que é cocó. Uma colher de Nutella. Miguel, outra vez eu jogar o LOL a Miguel. Olha para trás, Miguel. Eu acabei de fazer cocó, Miguel. Ai. Olha aqui, Miguel. Olha aqui, olha aqui, Miguel. Ai, cocô. Não, Miguel. Gente, cheiro do meu cocó. Gente, cheiro do meu cocó. Olha aí o meu cocó, Miguel. Olha o meu cocó. Olha aqui o teu cadeiro. Ai, peraí. Não, não. Vou pegar Nutella, mami. Ush. Pô, eu vou sujá-lo com cola branca. Esta cola, quando entra no cabelo, não sai. É muito perigosa mesmo. Então, não faço isto em casa. Isto é cola de madeira. Olha só, isto vai colar muito. Miguel Monteiro. Não faz isso. Ai, tu sujaste o meu boné, Miguel. Não faz isso. Então, Miguel, estás irritado ou ainda não? Traz-me um pano para limpar-lhe. Mas eu preciso que tu conduzas. Estás cheio de cocó no meu pescoço. Já viste falar em cola branca? É muito agradável. Então, no cabelo, ainda é melhor. Cola no cabelo. Olha aí. Olha aí. Toma a cola, Miguel. Meu Deus. Usa, usa e aguja. Este foi o como irritar o jogador do gol. Não, velho. Não, velho. Redenta ele. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Meu Deus do céu, cara. Ele é muito zoado, esse cara, mano. Ele é muito atentado, meu. Se eu tenho um amigo desse, eu ia sentar uma porrada nele todo dia, mano. Meu amigo. Se ele pega o meu carro e faz o que ele fez, meu... Ah, cara. Eu ia pegar a cabeça dele assim. Tá vendo onde tá? Onde você mijou? Na poltrona, né? Mijou na poltrona? Beleza. Eu ia fazer assim, ó. Eu ia chegar a cara dele. Até ele bebeu o mijo dele, espremendo pelo assento lá, que a minha bunda também tava sentada lá, tá ligado? Eu ia peidar em cima, por exemplo. E pufo. Ah, que nojo. Gente, esse daí foi o meu reaction. Espero que vocês tenham curtido. O link desse vídeo do Dark Frame estará na descrição pra vocês irem lá e deixarem o like por cada truque que ele merece, tá bom? E, é claro, deixem outros vídeos dele e outros canais também aí nos comentários que eu estarei vendo junto com vocês, beleza? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam que eu tô fazendo sempre live na roxinha lá. Na Twitch, né? Na Twitch. Se você quiser ver esses vídeos aí primeiro, é só você aparecer lá, tá bom? Que vocês vão ver os bastidores, como é que é feito, os erros na hora que eu faço. E é claro que tudo na edição não vai sair, né? Mas aqui vocês vão ver como é que é feito, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos e se cuidem. Até a próxima. E valeu!